Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com What's The Not Included na nossa base logística 2.0, acho que acabou de chegar aqui meu... Chegou o grafite, peraí que eu tô mandando lá de Nojária, deixa eu ver se já tá carregado aqui, não, não carregou, eu tô mandando a isorresina pra cá, tá, não teve jeito, tá, eu queria, ai, vou vir trazer agora, eu queria ter feito o esqueminha aqui na árvore aqui, queria ter feito um negocinho mais legal, mas tá, toda vez que eu tento fazer alguma coisa aqui pra baixo aqui, o jogo tá crashando, então eu resolvi secar aqui com a mão, né, a isorresina, a resina quer dizer, e joguei ela aqui nesse cantinho, inclusive eu perdi um pouco de resina, virou nafta, agora que eu vi, passou de 200 graus, mas acho que vai dar pra enviar alguma quantidade pra lá, eles estão se preparando aqui, quantos rádio-raios tem aqui já? 15, mas não tem nenhum tiro ainda, nossa, 5 quilos deu, olha isso, mano, meu Deus do céu, cara, olha esse rate de conversão, eu não vou conseguir fazer nada com 5 quilos, eu achei que tinha dado mais, 5.7 quilos de isorresina, eu mandei mais de um milhão de calorias pra cá, hein? Eu quase certeza, acho que eu perdi isorresina nessa brincadeira aí, não, peraí, eu joguei duas garrafas aqui de isorresina, duas garrafas dá 400 quilos, 400 quilos? O rate de conversão é 25%? É 25% o rate de conversão, daria 100 quilos, eu fui roubado, hein? Daria 100 quilos aqui, e não virou nafta tudo não, porque aqui de nafta só tem 1 quilo só. Ah, também, já tá tudo zoado já aqui, já tá sem condições nenhum, esse save aqui, eu tô bem chateado com ele, muita coisa começou a dar errado, né, depois que colocou as abetas, depois que começou a mexer nessa parte que não tinha na geração do mundo, muita coisa começou a dar errado. É, eu tô aqui aos trancos e barrancos, eu acho que se esse aqui não for o último episódio, o próximo vai ser o último, porque, meu, vai sair a atualização, já essa semana aqui sai a atualização, e eu vou ter que começar a alta base, porque mudou muita mecânica, eu tô fabricando aqui, é, super resfriante e fuleirano, né, que foi o grafite que eu trouxe, eita, fez uma bagunça, fez uma bagunça, aconteceu com o meu banheiro, meu Deus do céu, o que aconteceu com o meu banheiro, cadê o banheiro? É aqui embaixo, nem lembro onde é o banheiro, mas... Ah, entupi os canos aqui. Era pra ter entupido? Alô? Peraí, deixa eu só carregar aqui, acho que não vieram trazer areia aqui, viu? Porque você leva a impressão. É, faltou só trazer areia, é que eu dei uma mexida nas prioridades também, eu queria que eles construíssem rápido aqui a parte do reator, que eu acho que é isso que vocês querem ver, né, pelo menos ver o reator funcionando numa base que foi do começo ao fim, né, sem ser no debug. Eu meio que montei aqui um esquema aqui, eu não sei se vai dar certo, tá, porque como eu mesmo falei, eu não parei pra ficar mexendo no debug com essa parte do jogo, porque toda a hora altera, tá, alterou já de novo, o reator de pesquisa foi mexido outra vez. Então, sabe, tá meio complicado essa parte de ficar fuçando. E vai sair outra atualização agora, vai vir a mutação gênica das plantas, né, tá entrando umas válvulas diferenciadas aí no jogo, vai mexer a mecânica de comida, vai mudar completamente, né, a mecânica de comida, mexer também. Então, essa base aqui, ela vai estar completamente fora. Ela já tá crashando agora. O que eu falei pra vocês no final do episódio passado a respeito das bases foi isso aqui, ó, acho que é em Aguela, né, que tá... Aguela. Tá junto... é aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu acho que o problema é esse aqui, ó. Toda vez que eu passo dessa linha aqui, eu acho, alguma coisa assim, ó, eu acabo talvez entrando na parte inferior desse mapa aqui, ó. Eu acho que é isso que tá fazendo o jogo crashar. A própria geração do jogo tá fazendo crashar. Ó, porque aqui eu consegui entrar, né, mas toda hora que eu chego perto do Magma, em qualquer um dos pontos, o jogo crasha. Não importa onde seja, o jogo crasha quando eu chego perto do Magma. Então, acho que teve alguma coisa a ver com a geração mesmo do mundo. Infelizmente. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. A pegada é aqui. É... eu já meio que fiz alguma coisa aqui pra adiantar. Eu só não sei se vai dar certo. Por que tem dois alerta amarelo? Tá, tá. Esse aqui eu vou tirar, porque já foi, né, já vai trazer pra cá. Eu vou diminuir isso aqui pra um pouco. Mas não vai adiantar 5 quilos, eu não faço nada. O mínimo de resina que precisa é 15 quilos de isorresina. É o mínimo que precisa. Felizmente, aqui já era. Eu só... Tanto trabalho pra nada, né? Ainda deu uma bugada na hora da conversão e eu perdi boa parte aí do... Virou gás ácido. Deixa eu ver se tem gás ácido. Se tiver gás ácido, eu sei o que aconteceu. Não, não evaporou a nafta mesmo. Não evaporou. Caramba, mano. O que será que aconteceu com a minha isorresina? Tá, beleza. Esquece. E o outro alerta é lá na base principal, né? O filtro aqui. Será que acabou minha areia? O que é isso? Acho que acabou a areia. Por isso que eles não estão colocando. Não, tem 21 toneladas. Ah, não tem como acabar a areia, pô. Joguei um monte de areia pra cá, é verdade. Tô ficando maluco. Então, aqui tá demorado, viu? Isso aqui tá demorado. Zero unidades de pinha. Caiu... Na verdade, nem caiu mais três. Caiu mais uma semente. Essas três outras sementes vieram na impressora. Essas três outras sementes aqui vieram na impressora. Aí eu já iniciei esse outro aqui. Mas tá difícil de ver semente aqui, viu? Os pips tão dando uma miguelada bonita. E aqui... Deixa eu tentar descobrir o que... Aí, agora foi. É. Tá, beleza. Aí, boa. Vamos lá. Vamos pro reator. Eu fiz um esquema aqui que eu vou trazer água do meu sistema aqui. Do meu sistema de resfriamento. A água aqui tá a 24 graus, ó. Ela tá entrando aqui a 38, mais ou menos, que eu tô usando os canos... É... De... Como é que é o nome? Os canos de... Eita, mano. Tô ficando velho mesmo. De alumínio. Isso. Cano de alumínio. É... Tô usando canos de alumínio aqui pra dissipar a temperatura. Porque ele vai esquentar na hora que começar a soltar. Ah, Marcelo. Você não vai deixar... Ah, mano. Ah, que se dane. Você não vai deixar no... No vácuo aí primeiro? Eu acho que nem vai precisar. Porque na hora que começar a produzir o vapor, o vapor vai empurrar esse oxigênio pra cima e a gente pode deletar esse oxigênio. A gente pode simplesmente deletar ele. Eu posso, ainda por cima, abrir esse oxigênio pro lado de cá, ó. Forçar esse oxigênio a sair pro lado de cá. Posso fazer isso também. Tá? Mas dá pra deletar ele aqui. Na hora que ele tampar as saídas das turbinas aqui, a gente só vem construindo blocos. Aí ele vai encaixando e vai sendo deletado. Porque se tiver só vapor, ele não produz. Eu acho que já dá pra ligar, né? Aqui eu começo já a produzir o urânio enriquecido. Então vamos colocar aqui pra produzir ilimitado. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Assim. E aqui eu inverto esse sensor pra começar... Vamos ver. Tá, você tem que trazer pra cá agora areia, né? É. Não tenho nenhum duplicante com a prioridade alta, porque eu mudei todas as prioridades aqui, coloquei em construir e operar, né? Então vamos pôr suporte à vida aqui. E a gente resolve isso aí logo de uma vez, pra não ficar perdendo tempo. Como eu falei, se essa aqui não for a última, a próxima vai ser a última base. O último episódio. Por quê? Porque os outros dois asteroides a gente já conhece da base anterior, que é o asteroide de gelo. E o único que a gente não foi mesmo foi o gazeirão, mas lá tem tudo que a gente já conhece, que é o boi gasoso e a grama gasosa. O que teria de diferente lá, que a gente também não tem nessa geração de mundo, são os meteoros. Ó, começou a soltar aqui, vamos ver. Temperatura. Tá produzindo já. Quero ver na hora que soltar o vapor. Eu fiz ele de alumínio. De alumínio ele tem um calor específico mais alto, né? Ele vai segurar, ele vai derreter mais calor. Ó, soltou o vapor. Começou a pingar. Aí a própria... Vai derreter aqui. Isso, isso. Lixo radioativo no chão. Produzindo mais. Então, o que eu coloquei nesse sensor aqui? Quando ficar acima de 20 quilos, ele vai parar de produzir aqui. Porque a água vai começar a vir daqui, ó. Das turbinas. Se tudo der certo, a água vai começar a vir das turbinas depois. Isso aqui não seria operar? Ou não? É suprir. É suprir, né? Porque esse negócio aqui funciona sozinho. É suprir. Pode esperar que já já alguém vem. Ó, a turbina já começou a trabalhar, então ela já vai começar a trazer água pra cá, ó. E vai juntar com essa outra água aqui. Oxigênio, dióxido de carbono. Vapor. Turbina trabalhando. Muito bom. Temperaturas ok. Tudo certo. Isso aqui é um protótipo, né? É com esse tipo de setup aqui. Ó, tá produzindo aqui já. Urano enriquecido, ó. Vamos ver como é que tá a radiação. Uh, que beleza, hein? O que é isso aqui? Dióxido de carbono com 400 radios. Por que ele ficou com 400 radios agora? Ah, tá. Não é ele que tá. É o reator que tá jogando na diagonal aqui, ó. Hum, dá pra direcionar essa radiação, hein? Interessante. Eu não vou ficar olhando esses duplicantes fazendo bagunça, não. Deixa eles... Ah, tá. Se eu deixar assim, o vapor não vai sair. Já travou o vapor aqui, ó. Então vou tirar mais este e mais este. Tá, então se der um meltdown aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pra segurar... Pra segurar os meteoros. Certo. Esse traje aqui, ele não segura a radiação. Olha lá, tá vendo? Eles reclamam. Esse traje não seria o ideal. Né? Mas dá pra usar. Mas eu acho que eles pegam o doente da radiação, sim. Principalmente nessa parte mais verde aqui, ó. Ó, é... Aqui ela já tá com o quanto de radiação? Torotímpano por quê, mano? Radiação... 18... 19... Não. Não, não é o suficiente. Não é o suficiente, não. Assim que ela sair, já começa a baixar de novo. Ó, saiu. 23... 3.13... Ah, é verdade. Eu não perco mais passivo. Eu tenho que fazer as pílulas. É, com esse traje não dá, viu? A não ser que você use as pílulas. Deixa eu ir aqui. É... Não tenho botica? Olha aí, eu não tenho a botica. Desmonta aqui. Nem precisa ser aqui dentro, né, também. E aí você faz a pílula de radiação, aí sim. Aí dá certo. Aí, você constrói aí. Parte de... É, se for querer usar o traje normal, sem ser o traje de chumbo, vai ter que usar a botica pra fazer as pílulas. Eu tinha esquecido que eles tinham mudado a mecânica. Né, no... O duplicante agora não tem mais resistência passiva. A... A radiação. Ó, por enquanto tá mantendo. Eu já tô pingando urânio aqui, ó. Isso aqui é urânio puro. Urânio líquido, né? Ele tem uma temperatura de ebulição de 4.131 graus. Né, muito alto. O calor específico dele é o mesmo do petróleo. Né, e a condutividade térmica também é a mesma do petróleo. Né, é um petróleo com ponto de ebulição altíssimo. Né, perfeito aí pra usar nas refinarias de metal. Perfeito. Vamos ver como é que tá ficando aqui as turbinas. Eita! Qual que é a temperatura que o vapor tá subindo aqui? Hum, eu tenho que tampar algumas saídas, hein? Teria que tampar algumas saídas aqui. O que é que tá fazendo bagunça aqui, mano? Hum, encheu aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui toda hora? Pra não... Eu tô... O meu caniço aqui não tá crescendo mais por causa da temperatura. Eu desconstruo aqui o reservatório de líquido e depois construo outro. Né, que eu já falei. Eu tô empurrando com a barriga essa base aqui, mano. Tô empurrando com a barriga. Desde quando anunciou esse update aí que vem essas mecânicas novas de sementes, eu já comecei a empurrar com a barriga já. Porque eu já vi que não ia dar tempo. Tá, beleza. Volta lá em fedudo. O que importa é aqui. Vamos ver. Eu quero ver até o final do episódio o que a gente consegue fazer com isso aqui. De lixo radioativo já tá entupido, né? Ó, aqui a gente vai usar a pílula de radiação básica. Ela só usa carvão. Ilimitado não. É. Poderia pôr ilimitado e colocar uma automação nela, né? Quando cair isso no chão, tivesse uma certa quantidade e parar. Mas eu preciso de um duplicante aqui pra fazer isso. Pode ser o João? Quem tem atenção médica? Pode ser o João, vai. Tinha resetado ele, eu acho. É, tinha resetado ele. Temos um médico. Medicina. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Eu fiz uma live aí esse final de semana e simplesmente pro duplicante poder pesquisar a semente, ele tem que ter habilidade de pesquisa. Não adianta só ele ser agricultor. Você tem que, ele tem que estar permitido de pesquisar. Dá pra controlar? Claro que dá. Não é um problema de fato. É o... Quem é que ficou com essa habilidade aqui? É o João. Peraí, João. João Vitor. Cadê tu? Cadê tu? Nossa, tá tudo espalhado os duplicantes. Tá com o chapéuzinho, né? Aqui com o Vitor. Atenção médica. Aí, boa. Vai se fazer a pílula e aguentar esse tranco aí. Peraí, o vapor. Ok. Peraí. Alguma coisa foi alterada. O oxigênio é mais... Peraí. O oxigênio agora é mais leve que o vapor? É mais pesado? O vapor fica acima do oxigênio agora? Essa, pra mim, é completamente novidade, tá? Eu tô abismado. Desde quando isso aconteceu? Tá vendo? Esse tipo de coisa não sai em patch note, tá? Esse tipo de coisa não sai em patch note. Caramba, mano. Olha lá. O vapor tá acima do oxigênio. Simples assim. Faz sentido? Não sei, cara. Como eu já falei, eu não sou físico. Mas não ficava. O oxigênio era mais leve que o vapor. Sempre foi. Vou montar esse bloco aqui. Pra tirar esse oxigênio quente daqui. Ficando bloqueado porque... Isso aqui não desligou a tempo. E aí aqui... 323 graus. Acho que acabou o minério nele, né? Urano enriquecido. Urano enriquecido não tem. Estão produzindo aqui, ó. Urano enriquecido. Tá saindo aqui. O do picante tem que ir lá colocar manualmente. A minha ideia é que o lixo radioativo escorra aqui pro meio. Tá? Mas parece que ele aglutina em blocos um pouco pesados aí. Noventa e cinco aqui tem oitenta e seis quilos. Pelo visto dá pra usar o lixo radioativo pra fazer... Pelo visto dá pra usar o lixo radioativo pra fazer... Airlock. Né? Airlock quente. Dá pra usar o lixo radioativo. Ele faz blocos aí bem pesados. Ó, 86 quilos ele ainda não escorreu. Ele é mais pesado que a nafta. Pesadão, né? É aglutina em blocos maiores que a nafta. Aí, tá saindo aqui. Ele tá aí sob a pressão, é isso? Quinze quilos. Não, não é pressão do vapor. Só não trouxeram urânio mesmo pra ele. Urânio enriquecido. Aí, tá trazendo. Aí, agora sim. A pressão aqui tem que passar de vinte quilos pra desligar os filtros lá embaixo. É, na verdade, isso aqui acabou me ajudando, né? O oxigênio ficar embaixo acabou me ajudando, na verdade. Né? Porque agora você consegue fazer uma sala de vapor muito mais tranquila desse jeito. Porque o maior problema da sala de vapor era o oxigênio e o hidrogênio em cima. Agora que o vapor ficou menos dez, bem estranho. Mas aceito, né? Eu só não posso deixar todas as saídas abertas. Trezentos e vinte e cinco graus. Eu tenho que deixar, acho que duas só abertas. Mas aí a água não vai ser o suficiente pra resfriar esse cara aqui. Ela tem que mandar a água pra outro lugar. Essa água tem que mandar pra outro lugar. A água que resfria ele pode ser essa aqui mesmo. Tá vindo aqui. Não tem problema. Mas... É como eu falei, né? É um aprendizado cada... É que assim, mudou também. Né? Agora ele aguenta muito mais temperatura antes de sobreaquecer. Mudou alguns rates dele também. Mudou um monte de coisa, tá? A ideia é que o lixo radioativo escorra pra cá. Essa é a ideia. Se eu construir lá de novo pra esses caras pararem de mexer no chão. Ai, mano. Essa aqui... Essa aqui foi a pior. Essa daqui. Nojária foi a pior de todas. Porque eu simplesmente não consegui fazer nada nela. Nada. Eu consegui produzir um pouco de resina. Né? Eu deveria fazer uma produção de comida aqui mesmo. Porque mandar pra cá... Não sei. Não sei se vai funcionar legal. Ó. Ela não mandou o pacote aqui, ó. E o pacote mínimo é 2 quilos. Se eu deixar assim, ele já deveria mandar, né? 2 quilos, ó. Pedudo. O que que não manda? 172 de 40. Eu tenho 5 quilos aqui dentro. Eu vou mandar esse pacote, né? Tem alguma coisa bloqueando? Não tem nada bloqueando. Mano, esquece isso aqui. Esquece. A pegada é aqui, ó. Curioso com isso aqui. 345 graus. Se eu não me engano, agora a temperatura do vapor que o... Ó. É disso que eu tô falando, ó. Tá vendo? Ele tá usando a própria água agora. Porque o... Aqui tá parado, ó. Subiu a pressão do vapor. Ele tá retornando a própria água pra ele de novo, ó. Ah, então foi isso que eles fizeram. Foi essa alteração, então? Mas, peraí, essa alteração do reator tá valendo nesse save meu aqui? Não, não tá. As turbinas não aguentaram o tranco aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Pra dar uma resfriada nas turbinas. Eu dei aqui líquido. Posso puxar... Posso puxar um cano radiador... Radiador... A partir daqui. E alumínio, é claro. Por cima, né? Melhor ir por cima e voltar por baixo. Colocando o radiador aqui. Como é água poluída, ela não vai evaporar a 100 graus. Parece que o reator não vai quebrar. O que é bem estranho. Bem estranho, viu? Se o reator não quebrar. Nessa configuração aqui que eu fiz. A ideia era ele superaquecer mesmo pra gente ver ele explodindo. Pegou uma cápsula aqui, ó. Grafite. O que é que tá mandando de lá do... O que ele tá esperando aqui? Ele tá esvaziando? Tá reclamando que tá sem resfriador. Mas estranhamente tá funcionando isso aqui, mano. É, as turbinas... Uma hora elas vão acabar parando. Eu acho, tá? Tá muito estranho isso aqui. Já era pra ter parado. Como é que tá o ambiente aqui em cima? Tá frio, né? Ah, tá. É por isso, então. Beleza. Ok. Ó, já tá chegando aqui o lixo radioativo, ó. Contaminantes radioativos vários. É um episódio de teste, né? Esse aqui. O que é isso aqui no chão? Chumbo? Por que que tem chumbo aqui? Ai, a temperatura. Fiz muita coisa de chumbo aqui dentro. É, metal. Pobre. Ouro. Os panos aqui são de alumínio. Alumínio... Não, não fiz quase nada aqui de... Caramba, o rate aqui de produção de urânio é bem baixo, né? E aí, mano? Você tá preso? Ah, acabou a energia aqui, ó. Hum... Derreteu o cabo. Ai, ai, ai. Eu vou ter que quebrar a porta. Trocar para o alumínio. Não tenho o suficiente para ele sair. Droga. Não sabia que a temperatura chegava o suficiente para derreter o chumbo. Para fundir o chumbo, né? Tá daí, mano? Eu tô olhando ele parado ali. E ele só vai sair daí quando o outro sair da porta. A outra besta sair da porta, aí. Aí, essa porta aqui eu mudo para automático. E essa porta aqui eu mudo para automático. Depois eu mudo para aberto. Vou construindo. Isso que é importante. Caramba, eu tô impressionado com como isso aqui tá funcionando. E o pior de tudo é que tá gerando energia. Mas é o que eu falei. Provavelmente é porque aqui em cima tá gelado. Então essa atmosfera aqui tá conseguindo baixar um pouquinho a temperatura da turbina. Constrói, tio. Ah, a gente tava construindo já. Aí, pronto. Agora ficou no vácuo aqui. Eu devia ter feito isso antes, né? Esse sisteminha aqui. Colocar uma porta entre as duas airlock. Eu devia ter feito isso aqui bem antes. Não tem ninguém doente de radiação. Então tá tudo ok. Só tem um estressado que era o Henrique mesmo que tava preso lá dentro. O Mauro também tá meio estressado ali, mas... Muito trabalho. Ó, aqui já tá pronto já. Vamos ver se vai funcionar. Tem que cortar aqui. Corta o cordão umbilical aqui. Prende ele aqui. Prende aqui. Vamos ver. Essa água vai passar pelos meus resfriadores aquáticos aqui. Tá? Por isso que eu já coloquei pra pegar dali, ó. Porque ela vai vir quente daqui, ó. E vai vir pra cá, ó. Vai passar no meu sistema aqui pra resfriar. Ó, aqui ela tá saindo a 21 graus, ó. Desse sistema aqui, ó. Então não foi à toa que eu coloquei aqui não, desse esquema. Antes, né? Antes. Será, mano? Não tem atmosfera. Agora falta atmosfera. Mas mesmo assim tá esfriando. Mesmo sem atmosfera. Tá quase zerada a atmosfera aqui. Mesmo assim tá funcionando. Vou colocar um bloquinho aqui, ó. Mano, eu tava esperando que isso aqui explodisse muito. Mas não tá rolando. Eu achei que as turbinas não iam dar conta. Eu fiz de propósito dessa maneira pra gente ver o reator explodindo. E ele tá, de fato, aguentando ali o tranco. Que loucura. Tá, vamos cortar os cordões umbilicais pra gente finalizar esse episódio vendo os dois explodindo. Espero que... Eu não sei se... É, só eu cortar aqui, né? Se eu cortar aqui já... Já resolve, né? Corta aqui. E corta aqui. Aí, agora sim. Caramba, o negócio tava resfriando mesmo. Que loucura. Vamos ver o reator explodindo. Na virada do ciclo. Espero que não crache o jogo. 3, 2, 1. E aí? Sumiu o contador. Será que tá bugado? Até diminuir a velocidade? Porra. Fiz eu passar vergonha. E aí? Ele tá produzindo ainda o vapor? Tá produzindo, mano. Tá que loucura esse jogo, velho. Ah, aê. Holy moly. Caramba, ó. Ainda bem que eu cobri bem esse aqui. E esse aqui vai explodir agora? Ele dá um tempo ainda pra você pensar, né? Esse aqui foi pro saco, ó. Barulho estranho quando o reator... Tem que acabar todo o material que tá dentro dele pra ele explodir, é isso? Tá lá, apareceu de novo o contador. Tá bugado, hein, mano? Nossa, como tá bugado. Ele tá trabalhando normal. Ah, é porque eu acho que é a temperatura das coisas que tá no chão, né? Que tá segurando a temperatura dele. E toma esse crash pra ficar esperto, Marcelo. Dois episódios seguidos finalizando com o crash. Que beleza, mano. Tá ótimo o jogo. Tá filé. A gente se vê no próximo episódio, se tiver. Valeu. Falou. 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 Falou.